E aí, biker! Tô aqui no DHU do Paqueibu, hein? Prova do Kiko aí, liga de Downhill, uma escadaria já tradicional, eu não conhecia e a galera colou. Dentro da virada esportiva, o Downhill chegando aí pra todas as classes sociais, né? Já fiz um, ó, tá aqui no Jardim Damasceno, uma comunidade e aqui no Bairro Nobre também tem bike. Aqui, é onde o bicho pega, hein? É treino ainda, hein? Não sei o que fazer, não sei o que pensar, não sei como agir, não sei como falar. É, Julio! Fala aí, rapaziada! Morador do centro, não é isso? Suavidade, sim, lá do centrão. Centrão, assim, né? Lá do Pari, Canindé, aquelas quebradinhas ali. E aí, isso que eu queria falar, tem muita galerinha aí andando nas escadas, nas praças, aí no centro, às vezes muitos nem fizeram uma trilha ainda, é muito louco isso, né, cara? Sim, sim, é da hora, né? Porque nem todo mundo tem acesso às trilhas, né? Nem todo mundo tem acesso às trilhas, então, assim, pelo centro onde você encontra, assim, alguns lances de escada, que nem a própria praça aqui, WW, que tem uma extensão bacana pra fazer umas descidas, né? Isso já torna-se um... uma opção aí pra essa galera que não tem as condições de chegar lá, lá dentro da trilha, lá dentro da serra, até porque pra nós aqui que tá no centro, é um pouco distante, né? Então, tem uma galera que quer fazer aquela descidinha rápida, quer se divertir, né? É... um tirinho rápido, né? Então, o cara que mora aqui no centro, acha que tem algumas escadinhas por aqui, ele vem, faz a quedinha dele, faz o drop... E se diverte. Se diverte, faz a cabeça, tá ligado? E muitos que estão no rolê começaram aqui, né? Aí foram pra cima, conheciam vários, né? Sim, sim. Cara, essa praça aqui, bichão, essa praça aqui já formou muita gente, já, cara. Tem muita gente que nem conhecia a trilha, nem conhecia o rolê Bike Downhill, entendeu? Veio pra cá, conheceu a gente, montou uma biquezinha, fez uns dropzinhos aqui, começou a colar com a gente, foi lá pra serra também, descobriu as trilhas e hoje você vai ver, o cara tem uma bike como um estilo de vida. Exatamente. Tá ligado? É... a bike é da hora, cara. A bike é sensacional, tá ligado? Bora, bora, bora! E aí, Lupa! Boa, Lupa! Aê, mano! Salve! Salve, Lupa! Galera de vários lugares aí, da cantareira... Chama, Lupa! E aí? Aê! E aí? E aí, Lupa, chama! Vai, quem? Os últimos serão os primeiros? Isso aí! Aê, boa! Como é que tá a pista aí? Bacana, tá super legal. Bem divertidinha, as plaquinhas ali no meio pra dar aquela curvinha ali, ficou super bacana. Falou! Nossa, olha lá! Você tem uma chegada? Tá bom aí? Você tem uma chegada. 經vo... Ahis! Quero... こと乾燥! E aí? chama catareira aí ó liga de Downhill Kiko mais uma primeira vez que eu venho aqui Kikão aqui os catafolando que já é tradicional tradicional cara eu acredito que a primeira vez que eu andei de bike aqui tem mais de 15 anos e a gente sempre já fez algumas corridas aqui e tal e agora conseguimos fazer uma com apoio bacana e tal tá top demais aí ficamos tão feliz com esse evento legal colou a galera top top estamos com 100 pilotos aí rodando na pista aí sim e aí porque você acha que esse foto aí de ser um lance gratuito perto do centro de ter maior galeria que anda às vezes nem frequenta a trilha mesmo facilita né eu acho que nem tanto pelo gratuito por ter fácil acesso aqui e por ser uma pista acessível no rolê essas escadas quem conhece anda uma escada ela é toda uniforme e tal ela tem seu nível técnico mas ela é uma escada bem gostosa de andar sabe é para qualquer um andar e a gente mostra os obstáculos aí tipo acessíveis com passagem e tal eu acho que isso atrai bastante piloto eu acho isso não é questão de ser pago ou não ser pago de ser que barato ou ser mais caro eu acho que o piloto quer ter um retorno do evento independente se não é retorno financeiro ele quer chegar e para se sentir bem no evento eu acho que esse é o lance para a gente conseguir trazer piloto é apresentar uma coisa que o piloto está querendo no evento aí valeu a sair o que tem a falar dessa aqui bacana lupa top negócio foi bem evento bem elaborado já fazia tempo que a gente não tinha nada aqui na ww o bacana tá legal já tinha andado aqui antes já antigamente já dado só uma voltinha aqui na praça a gente brincava fazendo um urbano aqui mas assim a prova em si nunca tinha corrido ainda vale a pena vale a pena sofrendo um pouco que a bike é um pouco grande fazer as curvas a equipe renegados da o rio com a broken boys do fabão aí ajudando o mercado de dar o velho ajudando todo mundo com as pecinhas baratas quem precisar só chamar a gente lá lupa fazer o rolê hoje a gente vai tentar fazer uma descida sem cair né porque cai todo mundo cai já andou aqui no passado como é que é já a gente mora aqui perto daqui quase todo final de semana a local aqui é bom aqui para caimbu vila madalena a gente já cai em tudo que é canto melhor mar aqui é o melhor lugar quem gosta de escada por aqui a gente já cai em tudo que é canto melhor mar aqui é um baratori de bora praia enheito e vamos lá a gente já cai na praia a gente já cai em tudo bem a gente já ia demais a gente já cai em tudo bem a gente já cai em tudo bem Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa!